Olá, a paz do Senhor para todos vocês, eu sou a cantora Erika Mathieri, eu estou aqui para agradecer a todos vocês pelas 67 mil visualizações, esse logo que está na internet tem o título Chorei, que está no meu segundo CD, para a honra do Senhor Jesus, o meu CD foi uma benção na minha vida, abriu muitas portas e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que visualizaram, que compartilharam esse vídeo, também eu quero agradecer o Vinícius Souza, que editou e publicou na internet esse vídeo com muito carinho e hoje está aí com 67 mil visualizações, também quero agradecer a minha mãe, querida mãe Ruth, a minha sonora Ruth, pelas composições também do meu segundo CD, também quero agradecer por ela ter me ajudado muito neste segundo CD, foi ela que batalhou para que pudesse sair lindo e maravilhoso para uma honra do Senhor Jesus, e quero mandar um beijo para todos vocês, muito obrigada por as curtidas, e você que ainda não assistiu esse vídeo que tem conhecido do Chorei, coloca na internet, cantora Gossa ou Erika Nathielli, Chorei, eu tenho certeza que você vai gostar do Chorei, vai tocar no celular, e só agradecendo irmãos, porque eu aprendi a ser muito grata ao meu Senhor, então eu teria que, eu tinha mesmo que agradecer, né, publicar um vídeo agradecendo a todos vocês, e agora a nossa meta é 100 mil, amigo? Eu tenho certeza que dentro dessa obra, você que não assistiu, assista e compartilhe, um beijo!